Mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Dá a mão aqui, assim, segura aqui Não, não, segura a mão O senhor tá bom? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá feliz? Tô Muito? Muito Então quer dizer que você gosta de falar de rodeio? Eu gosto Então você é locutor É E quando você crescer, o que você vai ser? Eu quero narrar quando eu crescer Ah, você quer narrar? É Narrar o quê? Rodeio Entendi Vou te falar uma coisa Eu vou te morder Pode? Pode Ô pai, que coisa impressionante, não? É, Geraldo, você vê A gente Eu fico agradecido, né? De estar aqui no seu programa A gente acompanha lá em Rondônia Seu programa tem uma audiência muito grande E o Pedro Jorge é isso aí Você tá vendo? Ó Eu tô vendo que você tem um cabelo bonito Tira o chapéu Deixa eu ver você sem chapéu Deixa eu ver Tira o chapéu pro tio ver Eu garanto pra vocês É mais bonito Se pela televisão já estão falando que é bonito É Pessoalmente ele é mais ainda É uma criança maravilhosa Agora Você gosta de mulher bonita, né? Eu gosto de mulher bonita Ó Eu vou apresentar cinco Ó Ó Eu vou Eu vou apresentar Essas Não são muito bonitas É que é maquiagem Uma faz implante no cabelo Uma tem peruca A Rui vai peruca aquilo Ela é careca Ela bota peruca Mas eu vou apresentar cinco mulher bonita Pra você Pra cada uma que vem aqui E você faz um versinho pra ela E aí Você vai falar pra mim, Pedro Qual que é A mulher mais bonita Que dá cinco Tá bom? Então é o seguinte, ó Vem cá Ó essa aqui, ó Ó essa Ó essa aqui Ela é o quê? Mulher grande É grande? É grande, Pedro Fica pertinho dela aqui, ó Pergunta o nome dela Pergunta o nome dela Qual é seu nome? Lara Lara Ela é bonita ou é mais ou menos? É É bonita É bonita? Você quer fazer um versinho pra Lara? É Então olha pra ela e faz Ela é morena, hein? More na casa comigo Que eu tenho pra te oferecer Uma mansão na cidade Recanto de lazer Um jet ski pra andar Um quarto de milha pra correr E troca dos seus carinhos Porque se ele eu vou morrer Esse menino Esse menino Esse menino com 15 anos Esse, ó Já foi Vem cá, Pedro Fica aqui no latinho Ó, então você já fez Ah, você tá vendo os bichinhos Vai lá ver Vai lá ver os bichos Vai ver os pôneis Já vi Vai lá Vai lá na mão Câmera no ombro Eu vou jogar fora Esse tripé Eu juro Eu vou pagar Ah, mas eu vou jogar fora Aquele tripé Vai ver o cavalinho lá Pra você ver, ó Vai lá, pai Leva o cavalinho pra ele ver Não vai assustar os meninos Não vai assustar Ó, não vai assustar Deixa ele Olha, ó O cavalinho O tio trouxe o cavalinho Pra você ver É mini cavalo Olha só Você nunca tinha visto Um cavalo pequenininho Desse jeito Né? Gostou, Pedro? Não quero assim, não Que que é? Gostei Ah, você nunca tinha visto? Pequena assim, não Pequena assim, não Então vem cá Agora, Pedro, vem cá Você vai fazer um verso agora Vem cá Você vai fazer um verso agora Você vai fazer um verso Pra aquela Pra essa arruiva aqui, ó Ó Eu achei que a gente já tava namorando Eu achei que a gente já tava namorando Não, não Não, não Não, não é muito pequenininho Do cabelo Do cabelo Cacheado Se você me der um abraço Eu vou ser seu namorado Te levo pra minha casa Me considero casado Se seu pai não aceitar Vai ser um fuzé danado É E o cabelo mulherado O Pedro já negou Com a cascadão Gosta de ver o ralado Dá um abraço, né, Débora? Depois dessa você tem que... Depois... É, depois dessa você tem que ter um abraço Pronto Ixi, ganhou o abraço Agora é o seguinte Deixa eu ver quem eu vou aqui Deixa eu ver aqui, ó Ó Aquela lá, ó Ó Ó Ó que mulher bonita essa aqui, ó Outra... Outra... Outra loira É outra loira Que verso você pode fazer pra ela? Jogar a loira no mar E a morena no jardim Quem souber nadar Salva a loira E deixa as morena pra mim Vou dizer uma coisa Você vai dar trabalho Pedro Jorge é a mulher que caiu no seu ouvido Agora, por fato de mulher aqui, não vai ser Ó a outra que vem vindo aqui, ó Ó, ó aqui, ó Outra bonita Essa aqui fez aniversário ontem, tá? Fez 20 anos ontem Ela fez aniversário Se você quiser fazer um verso de aniversário De... E aí? Você que sabe Quiser falar pra ela O que você quiser falar pra falar Eu que vivo viajando Não sei mais o que fazer Arrumei uma marema Ela é meu bem querer Mas eu gostar da loira Meu Deus, o que vou fazer? Vou me prender nas duas E deixar o pão comer E deixar o pão comer Vem cá, mãe A mamãe veio aqui pra te ver A mamãe veio aqui pra te ver E daqui a pouco eu vou pedir pra ele fazer um verso pra mim Aí, Ju Oi, filho, tô aqui Oi Tô aqui com você, no Geraldo Você não queria vir aqui? Nós estamos aqui Eu queria E aí? Você gostou do Geraldo? Você viu como é que ele é bonito Pessoalmente? Do que na TV? Eu gostei do Geraldo Você viu? Gostou? Você gostou? Gostei Você vai levar ele embora pra Rondônia? Vou É, pra ele narrar contigo lá? Não, deixa só o Serra Ó, tem mais uma mulher linda aqui, ó Vem cá, olha só Olha Que mulata linda Que mulher linda Ele tá meio assustado, né? Não pode Pio, essa daí você casa com ela? Casa Então fala o verso do sogro Fui tratar o casamento pra ela, fala Fui tratar o casamento Meu sogro perguntou Se eu bebia cachaça Se só era jogador Eu virei e disse pra ele Que cachaça eu não bebia Que de jogo de cartão Conhece a ver mania Onde que está casado Eu tô mostrando meu sogro Tô dormindo na cachaça Amanhã cedo no jogo Rapaz É, isso Beijo antes de eu morder Agora vem cá, Pedro Pertinho de mim aqui Eu quero que você faça Vem cá, perto do tio Perto do tio Vem cá, vem cá Eu quero que você faça um verso pra mim Uma narra pra mim Cavaleiro que veio Cavaleiro que veio em Geraldo Abriu a potra Abateu Rodou Sabateou Tá no pau Tá no ferro Pula Pula daí, Geraldo 98 Assumi a liderança Fala uma coisa Quantos você tem? O mangalaga do Geraldo é preto O quarto de brilhador é baixo Dinheiro é no teu esquilo Que carrega no palaio Tem hora pra namorar Só as morena pra quebrar galho Como que você descobriu? Quem contou pra ele? Quem contou pra você? Não era pra ter contado pra você Era um segredo meu Agora você contou pro Brasil inteiro Não era